Qual é o Cristo que está vivendo em mim? Pelo entendimento que eu tenho do Cristo. É isso que nós queremos trabalhar hoje. Certamente a pessoa de Jesus, né? Ela faz toda a diferença na vida do ser humano. É o segundo Adão. A gente sabe perfeitamente. Quando Deus nos criou, lá em Adão, o pecado entrou, separou, e a gente sabe que antes do pecado nós estávamos num estado de perfeição. Nós estávamos, éramos um com o nosso Deus. E Deus se manifestava. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos, então, refletir a natureza dEle. E para refletir a natureza dEle, Ele tem que estar realmente vivo em nós. E eu entendo que Jesus, como o maior exemplo para todos, a gente percebe que lá em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ter um texto que Paulo nos mostra exatamente essa realidade. Eu queria que você me acompanhasse aí. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Que passagem maravilhosa, rica, tremenda. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui, começando aqui no texto, tá? Vamos entender aqui, quando Paulo nos fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa postura, a nossa disponibilidade, a nossa flexibilidade, tem que ser a mesma que Jesus teve. Ele é o maior exemplo. E o verso 6 continua nos dizendo assim, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Ele deixou de ser Deus, mas viveu a vida divina como se não estivesse zombando, criticando, né? Levando a coisa na brincadeira. Não, ele simplesmente mostrou para nós que ele poderia, como homem, viver a natureza divina. E aí a gente começa a entender que, certamente, essa humanização de Jesus Cristo, né? Ela vem chamada como humilhação, porque ele se despojou, ele deixa de ser, se humilhando, mas não faz isso como usurpação. Ele vive a natureza. Ele, na natureza humana, ele vive a natureza divina para nos mostrar que nós podemos. Aqui nós começamos, pastora, algo que é muito interessante e... E importante, né, pastor? Importante e valioso para as nossas vidas, não é verdade? A gente consegue perceber aí que nós podemos, sim, esforçar e fazermos o nosso melhor. Ali Jesus estava em forma humana, corpo humano, com os sentimentos humanos, né? Tinha condições, se o machucasse, sairia sangue, se ele quebrasse algum... o braço ou a perna, ele sentiria dor, como em várias situações, nós vamos ver os sentimentos dele como os nossos. Mas a todo tempo, ele estava ligado ao Pai. A todo tempo, ele mantinha aquele relacionamento de amor e intimidade. assim como nós temos o Espírito Santo. Então, nós podemos, a todo tempo, também manter essa intimidade. Ele estava ligado às coisas do alto. E nós devemos estar ligados às coisas do alto, porque elas não vão passar, elas não são passageiras, mas as da Terra, sim. E muitas vezes, estamos aqui tão ligados às coisas da Terra e esquecemos do Senhor. Colocamos as coisas humanas na frente das do Senhor. E aqui é tudo que vai ficar e vai passar. Mas, a nossa intimidade com Deus, ela não passa. E sendo ali Jesus, um homem, né, ele se vazou de si mesmo, é o que diz a palavra, e ele não usurpou, ou seja, ele não roubou a identidade de Deus. Mas sim, ele tinha em si, como homem, o próprio Deus. Aquela divindade, a bênção de ser Deus, e está a todo momento ligado no alto. Nós podemos fazer isso na nossa vida, buscando a intimidade com o Senhor, caminhando com o Senhor. Todo o tempo ali, o Senhor, ele falava que eu sou o Filho, eu sou o próprio Deus. E a própria palavra fala que nós só vamos ao Pai através do Filho. O Senhor, ele é tremendamente importante nas nossas vidas quando nós realmente percebemos quem é o Senhor, como é estar com o Senhor, e por que devemos estar com o Senhor. Aí você vai ver a grande importância do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. Esteja você a todo tempo ligado no alto, ligado ao Pai. E aqui a gente vê a natureza de Jesus, é uma natureza divina, e também uma natureza humana. Glória a Deus por isso. Nós somos humanos, mas andamos com o Espírito de Deus, com essa natureza divina. O Senhor, na sua vida, pode causar grandes transformações, quando você, na intimidade, conhece quem é o seu Senhor. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Pastor, a gente vê aqui várias situações, a forma que também Jesus veio para este mundo, como Ele deu entrada aqui no mundo. E é muito interessante sabermos que o próprio Espírito Santo teve a participação, houve um mover dos anjos do Senhor levarem um comunicado a João. Mas vamos falar mais sobre esse assunto com mais detalhes. Sim, a entrada dele, de Jesus, ela se deu exatamente na semelhança humana, porque Deus dá o privilégio a Maria de conceber a vida do homem Jesus. E a gente sabe que a Bíblia nos mostra claramente, ela questiona na hora que Deus fala com ela, mas como pode? Eu nunca tive relacionamento nenhum com homem algum e ela estava até para casar, já proposta ali para José. E numa época muito complicada a questão da pessoa passar por estar com alguém antes do casamento, ter uma afetividade mais íntima. Certamente seria apedrejada. 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 Aliás, se a gente trouxer isso para o contexto de hoje, é muita gente apedrejada. Mas deixa eu falar. Ia sobrar menos da metade da população. mas a verdade é que ela simplesmente foi instrumento nas mãos de Deus para que Jesus assumisse a natureza humana. O Espírito Santo vem e ela questiona Deus e Deus mostra para ela claramente que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. ali a gente vê claramente que era advindo de Deus a natureza divina. Ok? Natureza divina. E a natureza humana estava por intermédio de Maria que estava sendo instrumento para que Jesus se fizesse carne. Homem. Habitando entre nós na mesma natureza. Mas certamente essa natureza divina e humana é que a gente começa a ver que em Jesus existe a possibilidade de uma harmonia de um equilíbrio de um controle ele sendo guiado todo o tempo pelo pai. Então era o pai vivendo e ele cansou de dizer eu e o pai somos um ele era um com o pai ali era a natureza divina ele se despojou porque ele também é Deus mas a Bíblia fala que para assumir a natureza humana ele deixa tudo e assume se humilhando na verdade ele essa questão dele se fazer carne é ele mostrando a humildade ele mostrando que realmente ele estaria na dependência completa de Deus o pai basicamente é o que Deus espera de todos nós nós quando entendendo a nossa natureza humana agora morta caída nós precisamos depender totalmente da natureza divina é por isso que entregamos reconhecendo que Jesus pagou o preço nascemos de novo que é nascer do espírito nascer da vontade de Deus e certamente o equilíbrio dessa nova vida com a nossa natureza humana vamos fazer dos nossos corpos instrumentos de equidade vamos viver os nossos cinco sentidos vamos fazer acontecer a vontade de Deus é a natureza de Deus prevalecendo em nós como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais queridos amigos e amigas preciosos irmãos e irmãs não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo que acontece aqui Rede Super inspirando você